Nenhum momento eu consigo entender, no Antigo Testamento, esse Deus que se manifesta, tão perverso e pervertido até, sem passar pela história da escola literária que formulou esse texto. Salve Maria, Deus abençoe. Então, uma das questões mais emblemáticas que envolvem a questão do cristianismo é essa ideia que as pessoas têm de que existe um Deus que é mal. Então, como você percebeu na introdução desse vídeo, o padre Fábio Marinho, que às vezes é muito polêmico, às vezes é muito criticado, mas ele, teologicamente, tem muito conhecimento, assim como o padre Paulo. E, assim, às vezes é interessante trazer outros padres para explicar a questão teológica, as questões teológicas. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, não entendem com o padre, às vezes não entendem com outra pessoa e vai entender com outra. É uma questão de metodologia mesmo. E uma questão até mesmo didática, às vezes, falar sobre, trazer argumentações de outras pessoas, de outros padres, é interessante. O próprio Marinho, ele tem umas posições polêmicas, às vezes, umas posições que, às vezes, tendem a ser mais materialistas. Por quê? Porque, às vezes, ele tende a concordar com teorias mais, por exemplo, teorias que envolvem movimento feminista. Por exemplo, eu já ouvi acontecer isso em uns podcasts dele, né? Que é um pouco mais materialista, no sentido, assim, mais moderno, materialista, que não tem nada a ver, que não tem muito a ver com a teologia da tradição cristã, da tradição católica. Mas, nesse argumento que ele traz aí, debatendo com um ateu, um ateu que é praticante, dá pra perceber? Vocês vão perceber, ao longo desse vídeo, né? Vou deixar o vídeo todo, só deixar a introdução aqui do vídeo. Vou deixar o vídeo todo pra vocês assistirem. Vocês vão perceber que ele tem uma didática muito, muito, muito interessante e muito clara pra falar a respeito de por que Deus, o Deus do Antigo Testamento é tido como um Deus vingativo, um Deus mau. Dizendo que Deus, ele cria o Tove, o Vore, Ra. Ou seja, ele cria o bem e ele cria o mal, no próprio hebraico. Se ele é quem cria o bem e quem cria o mal, toda a maldade que acontece subsequente não é responsabilidade do homem, não é responsabilidade de um demônio, de um ser arquetipo dualista para ganhar a culpa, né? Ou seja, sem o Coringa, as revistas do Batman vendem menos, né? A mesma coisa, sem o Capeta, sem o Diabo, sem o Lúcifer, fica mais difícil pedir dízimo de fiéis nas igrejas. Então, Deus, ele é o criador do mal na Bíblia. E isso, não sei o que eu estou dizendo, é o próprio manuscrito do Mamorto do Rolo do Grande Isaías. E aí, galera, nós vamos ter grandes complicações, como, por exemplo, em Deuteronômio 32, 9, que vai dizer assim, ó. Veja agora que eu, eu sou, eu e a Avatar, tem mais ninguém, tem mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então, Deus, ele está decretando aqui que é ele quem fere e ele quem mata. E não há nenhum outro que faça isso. Se o Diabo tivesse a capacidade, como muitos querem colocar, de matar e de ferir, ele seria um Deus também. E não é isso que aparece o texto do Hebrá que está dizendo, né? Em 1 Samuel 2, você está dizendo assim, ó. O Senhor mata e faz viver. Faz descer a secultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Então, Deus tem controle sobre a sua vida. Em 2 Samuel 12, 15. O Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias, dera a Davi, e adoeceu gravemente. É um Deus infanticida. Em Amós 4, 10, 12. Eu enviei entre vós a peste, a maneira do Egito. Os vossos moços matei a espada. Quem está matando aqui é o próprio Deus. E fiz transportar os vossos cavalos. E fiz subir o mau cheiro das vossas tendas até as vossas narinas. Contudo, não vós convertestes a mim, diz o Senhor. Fiz vós ver a subversão de Sodoma e Gomorra, que fostes como tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vós convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. É o próprio povo dele. Isso aqui é um Deus infanticida. Porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontraste com o teu Deus. Jeremias 18, 11. Fala, pois, agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo. Assim diz o Senhor. Eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois cada um do seu mal caminhe, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amostra em 6. Tocasse a trombeta na cidade, sem que estremeça o povo? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Segundo a Samuel 24, 15. Assim enviou o Senhor a peste sobre Israel. Deus que envia a peste sobre o próprio povo, cara. Desde amanhã até o tempo determinado. E morreram do povo desde até a Bezba. 70 mil homens. Amós 9, 4. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então, o próprio Deus está falando que eles indo para o cativeiro, Ele fará com que o próprio povo seja morto, seja trucidado, e Ele que vai fazer o mal. Então, existem vários textos na Bíblia que endossam que Deus é um genocida. Que Deus manda matar mulheres e crianças e recém-nascidos, e até animais inocentes. 1 Samuel 15, 1 ao 3. 1 Samuel 15, 1 ao 3, Deus decreta que seja feito por vingança, sem dó e sem piedade, à execução de crianças e bebês recém-nascidos. Se isso é um Deus do amor, imagine um Deus de ódio e de destruição, cara. Nós precisamos entender, e eu sei que ele entende bem isso, que os textos sagrados, eles são compostos a partir das experiências tribais do povo que os escreveram. Então, quando nós atribuímos esses poderes a Deus, ou essa personalidade, ou talvez essa tríade, que eu achei ótimo você trazer isso à tona, como psicanalista, mas quando a gente atribui esses adjetivos a Deus, nós não estamos buscando ali a realidade da fonte literária. Porque não é Deus quem diz para matar, é o povo fazendo uma apologética para poder, em nome de Deus, como acontece até os dias de hoje, tem acontecido, em nome de Deus, ter a liberdade de matar, de ferir, de acusar. E a gente não precisa ir longe para isso. Quando eu falo que até os dias de hoje isso existe, não estou falando nem da guerra de Israel com Palestina. A gente vê, por exemplo, os ataques que nós sofremos, eu creio que você sofre ataque no seu canal, por cristãos ou religiosos extremistas, como eu recebo ataques de extremistas, por ter uma posição muito mais voltada para algo mais tangível e científico, para algo que seja mais palpável. Então, em momento nenhum, eu consigo entender, no Antigo Testamento, esse Deus que se manifesta tão perverso e pervertido até, sem passar pela história da escola literária que formulou esse texto. Porque a escola literária que colocou esse texto no papel, ela é apologética. Então, é muito correto quando o professor diz, é preciso por meio do medo, sobretudo quando nós estamos falando de uma sociedade que foi forjada no deserto, é preciso o medo para que haja obediência. Que medo que você coloca numa tribo que está acostumada a passar dias, sem comer e sem beber, no meio do deserto? Que tipo de medo que alguém dessa tribo vai ter? Então, você precisa criar uma ideia voltada para o religioso, para o não visível, para mostrar para além do físico, para além da fome, para além da sede, das suas necessidades, existe algo que você não enxerga que vai fazer o seguinte, se você errar, ele vai te castigar. Só que se você se arrepender, ele vai te perdoar. Então, isso é uma metodologia literária. Então, nós não podemos interpretar o texto como um Deus que está para oferecer vingança, né? Senão, nós vamos cair naquela própria ideia. Ele te ama tanto que envia o próprio filho para morrer no seu lugar, para que você não conheça a morte definitiva, mas se você chatear Deus, ele vai te mandar para o inferno, você vai queimar no fogo. Então, essa é uma ideia que tenta restaurar essa filosofia do Antigo Testamento que olha para este Deus perverso. Aí, muitos vão perguntar, mas existem dois deuses, o do Antigo e o do Novo? Não, existem fontes literárias. Uma coisa é imaginar o que é Deus, que é aquilo que foi feito no Antigo Testamento, imaginar e poder criá-lo a despeito das necessidades das tribos, das comunidades da época. E outra coisa é experimentá-lo por meio do amor que é ensinado por Cristo, que não é um Deus imaginário, mas é um Deus feito homem, que assume a condição humana e diz o seguinte, eu não vim abolir a Lei de Moisés. A Lei de Moisés foi dada porque era preciso ter uma Constituição para poder regular a vida das tribos que se juntaram sob o domínio e o governo de Moisés. Como que eu vou formar uma mentalidade com pessoas tão diferentes? Eu preciso ter pelo menos uma regra comum, para que todos possam falar a mesma língua. Eu tenho gente de todos os tipos aqui nessas tribos. Então, os mandamentos são a Constituição do deserto. Era preciso ter uma Constituição para governar. Na questão de sobrevivência. Sobrevivência e organização. E era preciso, sobretudo, enjaviar as regras do Levítico, principalmente, que são regras sacerdotais, a questão sanitária. Como que você mantém higiene no deserto? Então, por isso que vão nascer várias regras sanitárias, porque a perpetuação daquele povo para ser o povo de Deus, ao contrário do povo dos deuses que existiam, era preciso, então, você ter o maior cuidado com a higiene. Então, a gente vê que as regras, elas são colocadas para poder forjar um povo firme, para poder dominar um espaço, um território, com uma ideologia que foi forjada, obviamente, com a mentalidade de governo. Porque quando a Terra Prometida é tomada por Josué, Josué não era um sacerdote, não era profeta, ele era um general. Então, a tomada foi uma tomada de guerra. E o professor, acho que citou, Josué, quando fala da destruição de toda a cidade de Jericó, do cerco de Jericó, que Deus manda não sobrar nenhuma planta viva. O autor sagrado vai falar. E Deus ordenou que não deixasse nenhuma planta viva. Então, é Deus quem manda? Ou é o autor sagrado fazendo uma apologia para que se compreenda que Deus é, de fato, aquele que manda e desmanda? Essa é a mentalidade do período em que os textos do Antigo Testamento foram formados. Tanto que quando você pega os textos mais adocicados do Antigo Testamento, é os que foram escritos pouco tempo antes de Jesus, em Alexandria, do Egito e em língua grega. Que os judeus, ao receberem, não os aceitam. Por quê? São muito adocicados porque são livros de sabedoria. São livros sapienciais. São poemas, poesias, que mostram um Deus apaixonado, que chama Deus de noivo e que chama o povo de noiva. É o casamento entre Deus e o seu povo. O amado e a amada. Esses livros não entram para o cânon bíblico dos judeus. Primeiro, porque foram escritos em língua estrangeira, em grego, em Alexandria. Segundo, por quê? Porque mostram um Deus adocicado, muito mais próximo de Jesus Cristo do que aquilo que os autores sagrados e as fontes literárias do Antigo Testamento colocaram no texto. Então, quando o professor fala é impossível enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento, eu já, pela teologia cristã católica, nós entendemos que todo o texto do Antigo Testamento, ele serve de alicerce para nós compreendermos o cumprimento das leis e o cumprimento das profecias. Porque toda lei, ela combina para Jesus Cristo. Porque a lei foi criada por Moisés, só que a lei, ela não te ensinava como viver. Ela te posicionava o que você não podia fazer, mas não te dava caminhos do que você poderia fazer. O Cristo, ele veio e falou, o que a lei manda? Então, eu mostro para você. A partir daqui, faça assim para você dar conta de cumprir. E a mesma coisa as profecias. A metodologia de Deus não é como a nossa, professor. Porque a nossa metodologia é a metodologia do convencimento. A metodologia de Deus é ir ao encontro do povo. Assim como os textos são apologéticos para poderem convencer o povo de que Deus é ultra poderoso e que se você fizer qualquer coisa que esteja fora do controle da religião, da instituição religiosa, Deus vai te castigar, não é à toa que o mito da Arca de Noé é colocado justamente no período pós-exílico para demonstrar, se você não quer participar da nova criação do templo pós-exílico, você vai ser lavado pela enxurrada. Você está fora, está perdido. A Arca é a prefiguração da nova religião, do novo templo, daquilo que vem para resgatar. Então, quem está fora da Arca está perdido. São mitos, metáforas bíblicas que vão trazer para nós essa comparação com esse Deus. Agora, quando Cristo se mostra como cumprimento da lei, é o que ele fala diante daquela mulher que foi pega em adultério. Os mestres da lei chegam diante dele com a mulher adúltera. E a regra de Moisés é clara, tem que ser apedrejada. Eles queriam colocar Jesus à prova por dois motivos. Primeiro, a lei é mosaica, é de Moisés. Só que como quem reinava sobre o território de Israel era o Império Romano, só quem tem autoridade de executar penas é o Império, é o Estado. A religião não pode executar penas. Então, eles chegam para Jesus e falam, foi pega em adultério, devemos ou não apedrejá-la. Se Jesus fala que é para apedrejar, ele está indo em favor da lei e contra o Império, contra o Estado. Se ele fala que não é para apedrejar, ele está indo contra a lei de Moisés e a favor do Império. O que Jesus fala? A lei está correta. A lei manda apedrejar. Mas que apedrejamento comece pelas mãos daquele que está purificado. Então, o primeiro, aquele que não tiver pecado, atire primeiro. Então, Jesus dá o significado da regra. Porque não é simplesmente vomitar regras e conceitos. É entender que a regra é um norte a ser seguido. Ela não está ali engessada para poder nos alienarmos àquilo que a instituição religiosa quer impor. A regra é um fio condutor. É isso que Jesus vai mostrar. E a metodologia de Deus, quando ele vai até os profetas para poder cumprir em Jesus Cristo o que os profetas dizem, é justamente a metodologia que foi criada no deserto. Vamos escrever algo que esteja próximo das divindades do Egito, da realidade afetiva desse povo, daquilo que eles acreditaram durante tantos séculos, e aos poucos nós vamos desmamando dessa ideia politeísta. Então, o autor sagrado, aos poucos, vai tirando o povo dessa ideia e se aproximando de um Deus monoteísta. A mesma coisa em Jesus Cristo. Ele pega aquilo que os profetas disseram para o cumprimento da vida do povo e ele cumpre aquilo que os profetas escreveram. Ah, então Jesus submeteu-se aos escritos proféticos? Não. Só que ele se aproxima e faz aquilo que o povo acreditava, porque o intuito era trazer o povo para a realidade. E ao cumprir aquilo que estava escrito, ele estava dando uma metodologia exata de que ele era o cumprimento tanto da lei quanto do que foi dito pela boca do Senhor. Que a maioria das pessoas não entendem. E a maioria das pessoas não acham isso coerente. Mas a lógica daquele Deus do Antigo Testamento é uma lógica que envolve um contexto da época, um contexto inclusive literário da época, que isso é importante saber, um contexto cultural da época. E as pessoas, às vezes, a maioria das vezes não consideram, não levam isso em consideração ao analisar o Antigo Testamento. E o meio pedagógico que Deus e que as pessoas usavam, as pessoas interpretavam o que Deus trazia naquela época também, é um meio pedagógico que você tem que entender a partir daquele contexto daquela época. Porque se a gente for entender pelo contexto do Novo Testamento, não necessariamente vai ter uma coerência, porque Jesus, quando veio, ele é o próprio Deus que veio. Só que no Antigo Testamento Jesus não estava presente, obviamente. Então, você tem que entender o Antigo Testamento sem a presença de Jesus feito homem. Isso é interessante, porque a maioria das pessoas não percebe esse detalhe. Quando Deus veio aqui morrer por nós, em forma de homem, é uma coisa, é o Novo Testamento. No Antigo Testamento, isso não tinha acontecido ainda, mas Deus estava lá. Só que Deus estava lá de uma forma diferente, pedagogicamente diferente. As pessoas estavam agindo de forma diferente. Moisés agiu de forma diferente do que Jesus, do que o próprio Deus agiu. Então, é preciso entender esses detalhes. Parece que não faz sentido levar esses detalhes em consideração. Mas você vai perceber que esses detalhes devem ser considerados, muito bem considerados. parece que a gente quer justificar a qualquer custo aquele Deus do Antigo Testamento que não tem coerência, que é um Deus inviativo, mas não é isso. É porque se você não entender não entender a partir de um pensamento e de uma lógica cristã e de amor cristão, obviamente que você não vai ter não vai ter fé. Então, é preciso ter calma e entendimento do que foi o Antigo Testamento, o contexto literário, o contexto cultural, o contexto de como Deus agia, para depois entender o que é que é o Novo Testamento. E aí vocês vão ficar com o vídeo do Fábio Marinho, padre, e vocês vão entender sobre o que eu estou falando. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.